Luz Na luz Da anunciação Ação De uma paixão Tanto tempo no mar errei Tanto tempo procurando alguém Tempo só Tempestade Ao passo Da eternidade Olhos claros Vem me clarear E a pureza Vem me purificar Vem matar A saudade Ao passo Da eternidade Quis Quis O mundo uma vez Quis Ah, eu tive o que quis Você Tinha Ao passo Da eternidade Olhos claros Vem me clarear E a pureza Vem me purificar Vem matar A saudade Ao passo Da eternidade A saudade 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 E a humildade A saudade Vem matar a saudade